E lançou a promoção de Natal na NextStore.com Promoção de Natal, sorteio exclusivo dos clientes em dezembro, hein galera? Olha só rapaziada, em dezembro, seis clientes serão sorteados para ganhar três facas, duas alpes e um agente. Na verdade, uma agente. E para participar desse sorteio exclusivo da NextStore, basta comprar na NextStore durante esse mês de dezembro. E mano, está com oferta, ó. Está com o almoço preso. Eu vou... Vai gastar? Ah, vou gastar. Vai comprar a primeira faquinha, Ian? A primeira faca eu vou comprar agora. Na NextStore? Na NextStore. Usando o cupom? Usando o cupom do Saulo. É isso. Aqui eles vendem skins, facas, luvas. Agora vendem agentes, fazem upgrades e encomendas. Aí depois que você escolher a skin que você tanto deseja, porque tem skin aqui com desconto absurdo. Você clica em comprar, manda para o seu carrinho de compras e ainda utiliza o cupom Saulo. Que você vai ganhar mais um descontinho ainda e vai ficar felizinho ainda, vai ajudar o Saulo. Então rapaziada, NextStore.com, a melhor loja de skins do Brasil. Não se esqueça, utilize o cupom de desconto Saulo. Link tá na descrição. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Salve, salve rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E manos, hoje eu vim aqui dentro do CSGO para abrirmos caixas da Butterfly. É uma caixa que o item raro que vem é a Butterfly. E hoje eu trouxe o meu amigo Ian para abrir caixa comigo. Ele joga CSGO, é prata? Não, eu sou ouro 3. Ah tá, ouro 3. Eu respeito o meu ouro 3. Você era cá. Eu era cá, mas aí eu parei de jogar devido a um incidente familiar. Mentira, que os outros que te colocaram a cá. É, as pessoas me uparam para cá e eu acabei caindo para o ouro 3. E agora ele tá upando para baixo. Tá quase no Prata. Daqui a dois meses a gente chega no Prata 4. E mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreve. Deixa o likezão no vídeo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Você já fez isso? Eu acho que sim. Você recebe as notificações? Eu só não ganhei nenhuma skin ainda no sorteio. Você não me sorteou no skin. Ah, mas se eu sorteio você, vamos falar que é fake. Ah, então. Ah, esse que é o problema de ter um amigo que tem um canal no skin e você não ganha skin. Quem acha que eu devo dar skin para ele? Eu tô pensando em emprestar uma faquinha e uma luvinha para ele. É, eu vou vender. Meu medo é ele cair na nóia e vender o negócio por 10 real. Não, 20 reais. 20 reais a luva e a faca. Uma carambite, uma... Butterfly. Igual a gente vai pegar hoje a Butterfly. A gente pega a Butterfly hoje e já vende por 20 reais. Fazer assim, se vier uma Butterfly hoje eu empresto ela para você. Demorou. Fechado? Fechado. Então vai vir Butterfly. Vai vir Butterfly. Então vamos lá. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores. Um 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora mesmo a plataforma. O link está na descrição. Só que a gente vai começar abrindo aqui essas duas cápsulazinhas. Primeiro essa daqui que pode vir um adesivo global. Se vier o prata é porque o Ian vai para a prata em breve. Vamos ver. Será que vai vir o prata? Não, mas eu estou começando a jogar. A casinha. Ele me falou... Não, uma história interessante. Ele me falou que no round pistol a Glock é muito AP. Ele dá oito tiros enquanto a USP dá AP. Não, é porque a USP é melhor para HS. Entendeu? E a gente que é ouro não sabe dar HS. É tipo um nicho diferente da comunidade. É, é um nicho diferente. Eu não sei atirar na cabeça. Aí você dá no corpo. Aí é mais fácil dar no corpo. Então a Glock é melhor para quem é ruim. Para quem é ruim a Glock é melhor. Para quem sabe jogar a USP é melhor, claramente. Mas não é o meu caso. Então vamos lá. Vamos abrir essa daqui. Essa daqui é a cápsula de PIN. Sabe o que é PIN? Claro. Onde que coloca o PIN? Ele faz pergunta difícil. Coloca aqui em cima do perfil. Está vendo que tem o HAL aqui em cima? Eu posso ganhar outro desse. E o HAL custa bem caro até. Vem no mercado. Deve valer uns R$300. Não sei lá, R$294. Eu paguei R$35 para abrir isso aqui. Vai dar bom? Vai dar bom. Então vamos. Vai vir o HAL agora. Tenho quase certeza. HAL, 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 HAL. Oh, da hora. Da hora para cá. Nossa. Oh, quantos reais que custa? R$50. Profite. Começamos no lucro. Então vamos lá. Vamos começar a abrir aqui as caixas de arma da Operação Libertação. Então. Primeiramente, uma butterfly logo para começar. O que você acha? Para começar bem? Então vai. Eu acho que as três primeiras vão. Três, butterfly? Não, dentro das três primeiras vai vir uma coisa boa para a gente. Começamos mal. Você falou mal da USP, ela mandou a P2000, que é pior ainda. Agora é butterfly. Começou no item vermelho. Passou mais. Oi. Meu Deus do céu. Vai, vai. Abre uma aí. Vai. Escolha a caixa que você quiser. Eu estou iluminado hoje. Butterfly, butterfly. Butterfly. É butterfly. Meio de duas sozinhas, mano. Isso. Pri, fala dois números. Boas. Doze e nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ela falou doze e nove, né? Doze e nove. Nove. Mano, quem quer a faca agora? É faca. Eu tenho só um spoiler para as pessoas. O que você falou? Você vai ver no... Depois. Vê a bison. Você gosta de bison? Geralmente os pratas usam bison. Eu não uso bison. Você usa qual arma? Eu uso mais a Dibble. Ó. Porque com a Dibble eu consigo dar head. Ah, deve. Na HS eu vou ficar de causp e não dá. Porque eu não sei o que acontece, causp e dá três tiros na cabeça. Você usa algum tipo de trapaça? Não, é mais que o meu talento. Ah, é talento. Meu talento. Por isso que eu sou o outro três. Não tem talento. Não tem talento. Eu sou o outro três. Bota-se! Vai, amor. Fala mais um. Não do caramba. Agora vazou. Vazou, vazou. Mas eu já dei um spoiler. Já deu? Você vai estar namorando. Você já não sei. Um. Um. É agora. É agora. É agora. Fé no pai. Fé no pai que o inimigo cai. É agora. Deus é pai, não é padrão. Isso. Eu ainda não cheguei a ver a faca passando. Não, não viu. Ó, só pra mostrar pra vocês o que que é a Butterfly, é essa daqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é a Butterfly Fade. Chuta quanto que custa essa faca aqui, ó. Quanto que é a caixa? É a Butterfly. Ah, então ela deve valer uns cinco. Cinco mil? Cinco mil. Ela vale setecentos e... Nossa, eu já tava muito quinta conta. Quinta conta? Não, pô, setecentos e reais. Eu não vou ganhar. Não, setecentos e cinquenta dólares. Quanto custa? Ah, setecentos e cinquenta dólares. Setecentos e cinquenta dólares. Três mil reais. Eita. Olha isso, rapaziada. Pra ganhar essas skins aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, deixa o seu trade link do lado. Já era. Eu vou distribuir isso aqui tudo pra vocês. Mensagem de Deus pra ela. Vamos que vamos. Vai dar bom. É minha bota, assim. Ó. Bonitinha, bonitinha. Ah, é aquela que eu falei boa. É, mais ou menos. Eu gostei. Eu achei essa bonita, cara. Eu acho que deveria valer mais. Deveria valer quantos reais? Ah, uns dez reais, quinzinha. O uso da refé, é. Foi tudo bom. Passa, mas essa caixa aqui, cansadíssima, hein? Cansada. Ó, se vier uma faca, vamos fazer o seguinte. Nós sai correndo no apartamento, que agora é apartamento, galera. Nós acordamos vizinho tudo. Fala, é faca. Daí se eles vieram reclamar. Não, mas vem faca. Aí nós traz eles aqui pra participar do vídeo. Na mão de Deus. Do último. Do último. Inclusive lançou neve no CSGO. Interessante. É, então. Será que... Será que eu não cheguei a jogar depois dessa neve aí, mas será que tá no... Será que as galinhas estão vestidas de Natal? Podia ser, né? Já... Mas tem? Tem. Tem na inferno. Eu queria até trazer essa curiosidade, que eu mato a galinha pra ganhar ponto. Não é possível. Você tá jogando o mata-mata, você mata a galinha pra ganhar o ponto. Mata a galinha. Dá um ponto. Pelo amor de... Vou sortear isso aí tudo pra vocês, rapaziada. É, pra vocês verem, mano. CSGO.net com o cupom SAULO54 é muito melhor que a Valve. A Valve não dá faca. Bastante P2000. P2000 Scout. P250. 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 Só tem mais cinco caixas, mano. Uma vai sair um negocinho mais legal, hein? Pelo menos. A preservação da paz do vizinho. É. Verdade. Às vezes o game tá preocupado se o vizinho tá dormindo. Caraca, Ulis. Olha o tanto de ump, mano. Olha que veio uma sequência de quatro ump. Olha. Olha isso, meu Deus do céu. Ah, teve que colocar dez ump. Quer um? Ah, não. Eu não jogo muito de ump. Eu jogo, assim, de... Bison. Eu jogo de Eagle até ter dinheiro pra comprar, que aí é só uma bala. Aí você joga de Al. Aí depois, não. Eu jogo de... Ah, não. É arma de bote a arma que eu jogo. O qual? Jogo de AK. O qual que você joga? Eu jogo de bote. Alguia. Não, mas é um novo meta. Última caixa, abre você, Ian. Ô, se sair uma faca aqui... Eu dou pra você ela. Não dá. Não, eu vou sair seminu. Você dá um abraço seminu no porteiro? Seminu no porteiro. Coitado. Pode filmar. E o porteiro a gente... Se sair uma faca aqui, eu dou um abraço seminu no porteiro. Fica legal que tem a chance. Agora fica ele chorando. Não, veio a um. Eu vi o balanço. Olha, tem 40 reais. Dá pra abrir, sei lá, quatro caixas Prisma. A caixa Prisma é gostosinha de abrir. Ganhei nessa caixa. E chuta quanto que ela vale. 2 mil dólares, 8 mil reais. Nossa. 8 mil, quase 9 mil reais. Ganhei nessa caixa. Não, uma... Eu abro um... Eu dou um porteiro nu. Eu dou um abraço nu no porteiro. Nu. Se vier ela. Completamente nu. Completamente nu. Sim. E se o porteiro não quiser? Mas aí o porteiro... A gente vai ter que subornar o porteiro. Ele vai usar o porteiro, coitado. Suborno no porteiro pra dar um abraço nu. Será que ele aceita uma carambite em troca de um abraço nu? Eu vou dar flores pra ele amanhã. É, uma. Flores. Manda flores, manda flores. Fala que eu tô apaixonado por ele. Você passou uma aqui, ó. Passou duas interessantes. Uh! Legal! Você quer essa alba pra você? Vou dar pra você então de presente. Ateris é bonita. Minamidade de presente, Alpe? A cobrona. Aham. Só que ele só colocou o Xinguair de hoje. Aí são 15 dias pra eu mandar... 15 dias. Ó! Você que joga? Não, eu jogo... Então, rapaziada, literalmente, todas as skins menos a Alpe Ateris que eu vou dar pro Ian, todas as outras eu vou distribuir aí nos comentários. Demorou? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, faz o quê? Dá o like, compartilha, ativa o sininho e comenta. E? Ah, não, eu já não falei se inscreve? Não. Então se inscreve no canal, então. Principalmente. Achei que eu já tivesse falado, mas se inscreve no canal principalmente. E deixa aí nos comentários também se vocês querem vídeo com a Pri aqui no canal. Fala aí. E eu tô falando, ela vai ter que fazer um vídeo vendendo 10 armas por 10 reais. Eu vou vender tudo. Eu quero isso. 10 armas que ela achar bonita, ela vai vender por 10 reais. A mais bonita aí, eu vou vender por 5. Então, se quiser. 5 reais. Eu vou ficar esperando, já vou dar oferta em todas as facas do Marcelo, eu vou dar oferta 5 reais. A hora que jogar lá, eu já compro 5 reais. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do sal, manda beijo. Valeu, galera. Beijão. Até outra próxima que eu tiver aqui. Um beijão do sal pra todos vocês. E vai, faz igual eu. E fui! Tamo junto, velho. Falou, falou. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri